Galô, galô Nesta sexta pela manhã, os jogadores do Atlético realizaram o último treinamento antes do jogo contra a Caldense amanhã no Mineirão. O técnico Vanderlei Luxemburgo vai repetir o trio ofensivo com Renan Oliveira, Muriqui e Obina. Não, vai jogar o time aqui na equipe do Atlético agora, a parte tática, com o Renan, sendo mais de um clássico jogador do meio campo e um terceiro atacante mais solto, tem mais oportunidade para ele se adaptar à equipe e também dá uma fonte de esquecer que é um fantástico e ser atacante com o Tarbelli é uma coisa e com o Marques seria outra, é diferente. Então eu prefiro usar o terceiro atacante dentro do jogo e iniciar com ele sem o Tarbelli começar no jogador. O Renan é um cara mais de meio ali, é um cara que tem que fazer chegar a bola na gente, né? Então, se muda, mas a força é a mesma, a gente vai continuar atacando da mesma maneira para poder a gente fazer o jogo. Contando a partida ainda não terminada contra o América de Teófilo Ottoni, Júnior completa contra a Caldense 50 jogos pelo Atlético e já fez 10 gols com a camisa alvinegra. Em toda a carreira é o clube em que o Penta campeão marcou mais gols. Uma marca legal, 50 jogos, né? Feito em lugar, eu acho que tem muita dedicação, né? Fico feliz, espero que nesses 50 jogos eu possa fazer um bom jogo e conseguir ajudar as competências a conseguir a vitória. Galô, Galô!